Certo, venham comigo. Vamos, vamos. Vamos, pessoal. Vamos. A espiã, profissão, perigo. Versão Marshmallow, São Paulo. Vamos. 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 Eu lembro de uma época em que meu nome era Suki. Sobre política eu só sabia que meu pai era Russo e que minha mãe era da Coreia do Norte. Era uma época preenchida pela ternura da minha mãe e pelo sorriso da minha irmã. Mas eu aprendi a esquecer tudo isso. Esquecer meu passado. Esquecer meu passado. Esquecer a mim mesma. Porque ser da Coreia do Norte significa amar um só homem. Nosso grande líder. Eu fui ensinada a vê-lo como um pai. Um Deus. Um Deus. Ele e o partido deviam ser minha única família. Eu fui escolhida para ser agente secreta. Para seguir ordens sem questionar. Para viver e morrer somente por ele. Eu não era mais Suki. Eu não era mais Suki. Onde estão suas roupas? Isso é tudo que eu tenho. Eu não podia sair do hotel. Tome. Vista isso. Vista o público? Vista o público. Vista o público. Não me engano. Eu não sei o que dizer aos homens. Não se preocupe. Eles nunca querem conversar. Vai ser fantástico. É mesmo, é? Dê uma olhada nisso. Muito bem. Vem aqui. Gostou? Oh, sim. Gostamos muito. Sabe do que precisamos? Precisamos de um pouco de privacidade. Por que vocês, Zulu, não dão o fora daqui? É mesmo. Vai! Vamos nos divertir esta noite. Venha, querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Rápido! Digitar a senha. Acesso negado. Ei, Sia. Devia ter me dado a senha correta quando lhe pedi tão gentilmente. A senha. Carregando. 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 Conexs. Carregando. Carregando. Dijinho. Carregando. O que é isso? 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 Isso é fantástico. É, nós já estamos sem empregada há um mês, cara. Companheiro conseguiu o que precisava. Vem, vamos embora daqui. Vai, se anima, cara. Por que você faz isso? Pelo dinheiro, o que acha? Veja da seguinte forma. Pornografia é proibida por aqui, certo? Então, estou lhes prestando um serviço. Ah, você não precisa do dinheiro. Seu pai é diplomata. Isso é embaraçoso. Escuta, se sou forçado a morar num país que é macaca, pelo menos vou tirar alguma vantagem. Está achando embaraçoso? Vamos ficar ricos, ricos, estou te dizendo... Cula a boca. Muito bem, senhores. Temos muitas, muitas revistas para vender hoje. São 20 dólares americanos por exemplar. Nada da moeda coreana de vocês. O que é isso? É muito caro. Era 15 o mês passado. Não importa o que era 15 o mês passado. Este mês custa 20. Disse 7. Não, não, não. Se não gostou, pode ir ao fora e voltar pra casa. Vamos, está chovendo, eu quero ir pra casa. Vão adorar o capitalismo. Ei, seu idiota, volta aqui! Pai, chequei! Pai! Meu Deus, quem é você? O que aconteceu? Ela apontou a faca pra mim. Ah, pelo amor de Deus, você quase me matou de susto. Você? E o que diz de mim? Esta é Mia, ela está substituindo a senhora Lee. Você deve ser o Christopher. Como vai? Eu estou bem quando não tem estranhos em casa me apontando facas. Está agindo como se tivesse 12 anos. Eu sinto muito, me desculpe. Não, não, eu é que peço desculpas. Sabe, ele tem 17 anos. Tem umas coisas a fazer. Audrey, jantar! O cheiro está ótimo. Qual, da bebida ou da comida? Ambos. E então, Mia, de que parte do país você é? Eu cresci em Tamiang, uma pequena cidade do sul. Falam a nossa língua muito bem, Tamiang. Obrigada. Bom, a minha mãe me ensinou a língua de vocês quando morávamos em Hong Kong. Ela me fazia estudar muito. Minha mãe era professora. Sabe, um dia eu gostaria de ser professora. O que? Você vai ensinar a cortar carne? Já chega, Cris. Eu disse alguma coisa errada? Não, Mia, o problema não é você. Com certeza. Mia, enquanto estiver aqui, você é um membro da família. Por isso, por favor, sente-se conosco à mesa. Venha, Mia, a gente não morde. Obrigada. É uma honra servir o coronel Finn e sua família. Olha aqui, não me venha com gracinhas, entendeu? O que eu fiz? Sabe muito bem o que fez. Mas, pai, podia ter falado comigo antes de contratá-la. O quê? Está com raiva porque não pedi sua permissão para contratar uma empregada? Eu sigo recomendações da segurança. Não temos escolha. Se é o que diz... É o que digo. Ouça, Cris. Quero que me faça um favor. Pode ao menos se esforçar. Está bom. Ótimo. Mamãe. Mamãe. Audrey. Mamãe. O que foi, querida? Mamãe. O avião. O que avião? Está pegando fogo. Mamãe. Tudo bem. Shhh. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Shhh. A mamãe está bem. Shhh. Calma. Tá? Sabe que eu te amo. Uhum. Vai ficar tudo bem. Tá? Calma. O bem quer dizer boa noite. Tá? Boa noite. Ela está bem? Tá. Isso acontece. Ela tem esses pesadelos de vez em quando porque... Minha mãe... Minha mãe morreu. Naquele voo da Kau. Derrubado pelos norte-coreanos. Eu sinto muito. Desgraçados. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E agora vamos falar de esportes. A Liga de Basquete Internacional estava com tudo a noite passada. Nossa, olá. Bom dia, Coronel Fim. Está um belo dia hoje, não acha, senhor? Uhum. Como vai, baixinha? Pode me levar a Itaewon para consertar o computador, pai? Claro. Pego você depois do trabalho. As quatro em ponto, certo? Tá, valeu, pai. Tá bom. Vamos nessa. Certo. Se cuida. E tenha um bom dia, senhor. Tchauzinho. Meu coração disparou. Esse garoto consegue me infernizar. E aí, senhor exército? As quatro em ponto, soldado. Levante, são seis horas. Seu pai se leva muito a sério. Nem me fale. Quem é a gatinha? Minha nova empregada. Está brincando? Não. Puxa, cara. Eu deixaria que ela trocasse as minhas fraldas a qualquer hora. E então, você acha que ela topa ou o quê? Como é que eu vou saber? Ah, esquece. Não sabe nem se sua própria namorada topa. É, muito engraçado, Kurt. Eu deixaria que ela trocasse as minhas fraldas. Eu deixaria que ela trocasse as minhas fraldas. Eu sou o seu contato, Suqui. Vá para aquele beco. Aqui não é seguro. Eu preciso da senha, não de besteiras. Bom, eu ainda não tenho. Então precisa agir mais rápido. Eu não sou nenhum mágico. Isso é tudo que eu tenho. Se não quer, tudo bem. Eu vou ser pago do mesmo jeito. Se está com pressa, é só pagar mais. Por que você faz isso? Por que você é americano? Isso não é da sua conta. Tem ideia de quanto ganha um professor de educação física? Não. Você não tem, porque ele não ganha porcaria nenhuma. Agora, se o seu país idiota quer me pagar uma graninha, então por que não? Quer dizer, não estamos falando da China ou qualquer coisa assim, estamos falando da Coreia do Norte. Olha, que não fale do meu povo desse jeito. Isso é brincadeira. Valeu. Estamos juntos nisso. E eu acho que no mínimo o que devemos fazer é nos dar bem. Agora me deixe mostrar um pouco da hospitalidade surrista. Como sabe que eu não denunciaria o seu comportamento aos meus superiores? Porque eu também denunciaria a você, sua vadinha. E eu sei exatamente o que eles fariam com você. Você quebrou o meu nariz. Me desculpe. Feliz aniversário, filho. Feliz aniversário. Aqui está, garoto. Seu primeiro presente de adulto. Obrigado, pai. Hora de curtir as coisas boas da vida. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu quero ver o quê? Depois você vê, Audrey. Venha me ajudar a lavar os pratos. Não, não, Mia. Não precisa lavá-los. Eles são descartáveis. Basta jogá-los fora. Eu não entendo por que jogar fora. Eles estão perfeitos e podem ser reaproveitados. Bom, vamos cortar o bolo e depois vamos comemorar um bocado, não é? Papai, onde vamos? Desculpe, querida, mas é coisa de homem. Nada de mulher. É, você vai é para a cama. Pare com isso. Venha comigo. Deixe os homens. Vamos. Faça as honras, corte o primeiro pedaço. Vamos. Ed, Ed, Ed! Este é o meu garoto. Feliz aniversário, Chris. Eu sou o Ed Balá. Este é o Ed. Aquele é o padre. Do outro lugar. Olha a cara dele. Olha só a cara dele. Este é o meu garoto. Ele não é bonitão? Então, acha que o garoto está pronto? O que você acha? O garoto está pronto ou não está? Beba alguma coisa. Beba. Há quatro copos esperando por você. Vamos, filho. Relaxe e divirta-se. Tudo bem, filho. Tudo bem. Vá, até lá. Vá. Ei, Paco, manda ela para cá. Ei. Venha, querida. Vem cá. É, Chris. O que você acha? O que você acha? Acha que ela é feia? Não, é bonito. Certo. Então, quanto faz para o garoto? Quarenta americanos. Quarenta americanos. Está bom. Aqui está. Agora, divirta-se, filho. Eu não sei não, pai. Eu vou polir seu capacete. Vamos nos divertir. Talvez outra hora. Eu não estou muito afim agora. O que é? Quer causar um incidente internacional? Eu não quero fazer isso. Ora, só estou brincando. Vamos, divirta-se. Ei, Ed, não tão rápido. Vai, filho. Vai lá. Pai, será que não consegue entender? Eu disse que não quero. Por que está fazendo todos esses canos? É você que está fazendo. Ora, essa é o que há com você. Ei, pare com isso. Volte aqui. Volte já aqui. Vai se ferrar. Não pode falar assim comigo. Eu sou seu pai, droga. Não pode falar assim. Voo 857, Takao. Voo da Marcha. Droga. 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 Sim. Droga. 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 Loki. Droga. Droga. E então, por que dormi no carro? Fiquei trancado para fora. Olha, Cris, sobre ontem à noite, eu queria... Deixa para lá. Divertiram-se ontem à noite? É, foi legal. E então, as duas têm planos para hoje? Não planejamos nada. Talvez uma caminhada. Isso é ótimo. É muito bom vê-las se dando tão bem. Bom, tchau, filhinha. Tchau, papai. Tchau, Cris. Você está bem? É, eu estou bem. Eu tenho que ir. Muito difícil. Só nos resta. Isso virá. Boa. Boa. O que é isso? É um jogo com palavras. Posso jogar? Que tal a gente sair e andar um pouquinho? Tá bom. Espere. Achei alguma coisa. Tenha uma informação na minha tela, senhora. Sente-se, senhores. Às seis horas de hoje recebemos a confirmação sobre o falecimento de Kim Il-sung. Ele morreu dormindo. Conversei com o secretário de defesa e decidimos manter a base em alerta. No momento, todos tentam adivinhar quem comandará a Coreia do Norte e quais serão suas intenções. Para nos ajudar a monitorar qualquer movimento militar, a agência designou um especialista. Mande o Sr. Peits entrar, por favor. Confirmado. Contato efetuado. Vou seguir com as diretrizes e aguardar as segundas horas. É entendido. Confirmado. Senhores, este é Toynbee Bates. Coronel Finn, quero que mostre ao Sr. Bates as nossas instalações e providencie tudo o que ele desejar. Sim, senhor. Senhores. Um marinheiro foi para o mar para ver o que ele podia ver, mas tudo o que ele pôde ver foi o fundo do profundo mar azul. Oi. Cris. Quer alguma coisa? Posso falar rapidinho com você, em particular? Claro. Audrey, vem brincar um pouquinho lá fora. Eu já vou, tá legal? Por quê? Porque eu tô mandando, sua pestilha. Eu não recebo a ordens de você. Mas é melhor começar. Audrey. Está bem. Tudo bem. Mas só porque você pediu. Bobo. Eu... Eu achei... São pra você. São lindas. O que eu fiz pra merecer isso? Eu só achei que... Gostou? Ei, Cris, vem cá, dá uma olhada nisso. O presidente da Coreia do Norte, Kim Sung, morreu de infarte aos 82 anos. Olha só, que bando de malucos. Nem me falha. Ei, Mia, vem ver isso aqui. Era tido como uma grande figura... O que foi? Aquele doido da Coreia do Norte bateu as botas. Olha só, parece que fizeram uma lavagem cerebral. Vocês sabiam? Eu só preciso dar um telefone. Eu só preciso dar um telefone. Ele é agora um dos quatro vice-presidentes do país. Segurança, Coronel Finn. Quero falar com o sargento de plantão. Sim, senhor, Coronel Finn. Não é nada, sargento. Pensei que houvesse um problema aqui. É melhor que tenha uma boa explicação para esse seu desaparecimento. Meu pai morreu. Eu não sei o que fazia. Eu sei que deve saber... Mas não... Não Computer. Você tem alguma dúvida exagerada? Eu sei se tudo bem, meu pai. Obrigada, Mia. Bons sonhos, Shinsaya. Shinsaya? O que isso quer dizer? Quer dizer, anjo. Bons sonhos, Shinsaya. Nós não podemos confirmar isso, mas... É preciso ser muito idiota para pensar o contrário. Isso deve ficar em segredo. Se vazar, vão tentar esconder até que tudo se acalme. É. Eu concordo. Quanto tempo vai ficar aqui? Alguns dias. O senhor mandou me chamar? Capitão Jong. Este é o senhor Bates. Providencie o que ele precisar. Estou a seu dispor. O que pode me dizer sobre a morte da sua informante? Foi durante um assalto. Lugar e hora errados. Estamos investigando. Ou seja, nada. E quanto ao senhor, capitão? Nada também. Eu acabo de ser transferido, senhor. É uma vergonha que o meu país seja tão violento. É, tem razão. É uma vergonha. Dispensado, capitão. Desgraçado. É isso aí. Muito bom, Chris. É assim que se joga, rapaz. Pelo lance. Kurt. Kurt. Como é que você pensa que a gente pode ganhar jogando desse jeito, hein, rapaz? É, eu tropecei, cara. Ah, você tropeçou. Você precisa manter o equilíbrio. Você está pensando em vez de fazer. Muito bem. Em fila. Vamos correr. Vamos lá, pessoal. Correndo. Você parece um pato. É. O que estou fazendo aqui? Enfim, não me lembro de dizer para você parar. Vamos. Espere aí aqui. Eu já volto, tá? Quá, 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 quá. Vai. Eu trouxe um suco. Ah, obrigada. Eu posso fazer isso pra você. Se quiser. Tá bom. Tá. Cadê o crime? Ah. Ah, relaxa. Tem cócegas? É. Não faça isso. Tá bom, me desculpa. Não. Para, para, para. Diga, por favor. Por favor. Diga, tio. Tio. Não, a gente não pode fazer isso. Desculpe. Troca. Você é danadinha. Eu tô olhando, hein? Alô, casa do Coronel Fintz. Alô, Mia. Coronel Fintz. Oi, Coronel Fintz. Está tudo bem por aí? Tá, tudo bem. Terei de passar a noite aqui hoje. Não vai vir pra casa, então? Você ficará sozinha com as crianças, tudo bem? Tá, entendi. Tudo bem? Nós vamos cá bem. Estarei aí amanhã. Tá legal. Eu atendo. Olha. É, você trapaceou. Agora tá na hora de ir pra cama. Então, está pronto? Não, eu não tô legal. Acho que eu vou ficar em casa. Tá bom? Ah, como assim vai ficar? Temos planos. Eu sei, eu sei que temos, mas... Eu não tô afim de sair essa noite. Eu sei lá. Que droga, cara. Eu sabia que você ia fazer isso. Por que esse drama? Por que você não liga pros outros caras? Você é um maricas. Eu tô com frio, cansado e também não tô legal. Ponto final. É. Ponto final. 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 Ei, cara, você tem que ir até em casa depois da escola. Receba mais revistas e nós vamos ganhar uma grana e tanto com elas. Qual o problema, cara? Que, só porque eu não quero vender pornografia eu tô com problema? Eu não tô falando disso. Por que tá me evitando? Eu tô ocupado. Fazendo o quê? É minha namorada agora? Esquece, cara. Olha, a gente sai sexta noite, tá? Eu não quero caridade, tá certo? Deixa de ser chato. Vê se não dá cama. Eu prometo. Sexta noite, tem minha palavra. Certo. Já tomou as providências? Tudo está sendo providenciado, senhor. Eu posso ajudá-lo? Capitão Jong, é muito bom ver você. Onde está o coronel? Ele não está aqui, senhor. Eu posso ver isso. Onde ele está? Está em Panmunjom. Vai voltar amanhã. Muito bem, não fique parado aí. Vá buscar uma xícara de café para mim. Onde está em Panmunjom. Então, eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Então... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pagaram bem caro por uma palavrinha, você não acha? Veludo. Sobre o voo da Kalk explodiu. É verdade? Meu governo matou toda aquela gente? É... Alguém igualzinho a você explodiu o avião no ar. Uma bomba. Barra pesada, você não acha? Está brigando do lado errado, querida. Você está encrencado. Seu pessoal e você são ineficientes, são amadores e muito incompetentes. Escute aqui, Bates. Não tenho direito de falá-la assim. Eu não admito. Você não admite. Pode falar o que quiser. Eu quase fui morto por conta disso. Agora, dê uma boa olhada para você. Olha. Você está acomodado aqui. Há muito tempo. Você não ficaria sabendo de nada do que acontece aqui se eu não apertasse você. Mas que droga. Vocês da CIA acham que sabem de tudo, mas não sabem de nada. Vá se danar. Eu estava no Vietnã enterrado naqueles pântanos enquanto vocês fotografavam hippies em Washington. Então, eu servi no Laos, soldado. Ouça, Finn. Eu sei tudo sobre sua esposa. Eu sei que isso é pessoal para você. Mas eu tenho um trabalho a fazer. Você também. Ou trabalhamos vícios juntos. Ou você me dá espaço. Carregando o sistema operacional. Digite a senha. Digite a segunda senha. E o que é isso? Alerta de idroso, mas o que é isso? Alerta de idroso, mas o que é isso? Digite a senha. Acesso no Google. Comece a rastrear agora. Achei. Vamos lá, gracinha. O que está fazendo? Sinal perdido. Que droga. Sinal, Finn está a caminho. Papai, não gosta quando mexemos no computador. Me desculpe. Eu prometo nunca mais mexer, tá legal? Certo. Nosso segredo. Eu quero saber o que aconteceu, quero respostas, quero saber como aconteceu, por que aconteceu e quero saber como vamos evitar que aconteça de novo. Senhores, meu pescoço está em jogo e quando isso acontece, vocês também estão em apuros. Eu quero respostas e as quero para ontem. E não quero ouvir nenhuma maldita pergunta. Estamos entendidos? Ótimo. Eu quero ouvir nenhuma maldita pergunta. Minha, que bonito. Minha mãe cantava para mim. Cantava? O que acontece quando se morre? Bom, eu não sei. Mas eu acho que onde sua mãe está agora. Não tem guerras, nem brigas, só muita paz. E ela está feliz. Você e mamãe trocaram de lugar? Pode ser. É. Tá vendo essa menininha aqui? Aham. Então. Ela era minha irmãzinha. E se chamava Yanjoon. E eu a amava muito. Mas ela teve que partir como a sua mãe. Eu fiquei triste durante muito tempo. Audrey, eu nunca poderia tomar o lugar de sua mãe. E você nunca poderia tomar o lugar da minha irmã. Mas sabe de uma coisa. O quê? Eu nunca fui tão feliz. E nunca vou deixar você. Eu amo você, Minha. Eu amo você também, Shin-Saya. Amo. O que me diz dessa recente tentativa de acessar arquivos confidenciais? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, nós vamos pegá-los. Sempre os pegamos. Está na cara. Que há vazamento nesta base. E eu pretendo acabar com isso. E eu pretendo acabar com isso. Aqui está a confirmação. O que está olhando o soldado? Não me importo o que a sua análise mostra. Não se acessa a central de terminal externa. São necessárias duas senhas e só funcionam internamente. E mesmo se fosse possível entrar, e daí? Os dados estão em código. Quem mais está sabendo? A segurança? Eu. E você. Sabe, coronel. Estou começando a pensar... que está me querendo fora de cena. Estou começando a pensar. O povo considerava um grande líder, quase uma figura divina, objeto de intenso culto à personalidade e à sua moda. Mas o resto do mundo era um ditador cruel, que governou seu país com punhos de ferro e enfrentou o Ocidente durante quatro décadas. Ei, preciso conversar com você. Você sabe que oração? Chris, é importante. Tá, aguenta aí, eu vou abrir a porta. Não, 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 não. Vem pra cá. Não dá pra falar aí dentro. É melhor que seja importante. Desembucha. Estou com frio e cansado. O que foi? São notícias sobre Sobaba num desfile na Coreia do Norte. O quê? É impossível, impossível. Além disso, sabe que a segurança checou a vida dela antes que ela conseguisse um emprego. Olha, se não acredita, venha comigo e eu mostro a você. Eu vou dormir. Não está nem curioso? Não. E você está me irritando. Escuta, você não entendeu. Ela é uma espiã. Podemos conseguir o que quisermos dela. Ela pode ser nossa boneca inflável. Ela é uma espiã. Ei, ei, ei. Desculpe, filho. Já estamos fechados. Escuta, eu só preciso dar uma olhada em uma fita. Não, não, não. Nada disso. Sabe quem é meu pai? Eu não dou a mínima pra quem seja o seu pai. Tudo bem. Quer jogar duro. Preciso ver uma fita pro meu pai. Então aqui estão... 100 dólares de caixinha. Vamos. Tá. Tá bom. Qual é a senha? Por favor. Certo. Você tem 10 minutos. Que menino bobo. Aí está você. Você foi pega. Vagabunda. Oi, pode me ajudar? Oi, Kurt. O que aconteceu? Preciso ver o coronel Finn agora mesmo. Eu receio que não seja possível. Eu posso ajudar? Não, acho que não. Poderia localizar o coronel. É muito importante. Mande chamar, sei lá. Capitão Jong, assistente do coronel. E você é? Eu sou o Kurt Spears. Meu pai é do corpo diplomático. Preciso ver o coronel Finn. É muito importante. O assunto é urgente. Há só um momento. Por favor. Em que posso ajudar? Bem como é... Jong, quero ver o coronel Finn. Agora. Impossível. Ele é um homem muito ocupado. É. Aposto que ele terá tempo quando souber que sua babá é uma espia. do que está falando. Vi isso em uma fita a noite passada. É uma acusação muito séria. É, eu sei disso. Por isso eu quero ver o coronel Finn. Ele está aqui ou não? Ele não está aqui. Escreva seu endereço aqui atrás e eu... farei com o que ele receba. Precisamos de mais soldados como você. Eu sei. Sem burocracia, faça com que ele receba, entendeu? Entendi, sim. Olha só quanta bolha. Você gosta? Hum. Não. 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 Ah, é. Por que você não dorme aqui hoje? Eu gostaria. Mia? O que foi? Tive um pesadelo. Ah, está tudo bem. Tudo bem. Você vem dormir logo? Eu já estou indo. Eu só estava dando boa noite ao Cris. Vem. Eu só estou indo. Eu só estou indo. Eu só estou indo. Eu estou indo. Eu só 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 estou indo. Mais uma vez. A fita. Como pode dizer isso, pai? O Kurt era o meu melhor amigo. Chris, eu preciso saber se você está metido com drogas. Eu preciso saber. Eu não uso drogas e nem o Kurt usava. Então, por que ele está lá no necrotério? Não tem nada a ver com o Kurt, não é? Você não está nem aí para ele. Está preocupado em ser promovido a general. Como se atreve? Como se atreve a falar assim comigo? Eu estou preocupado com você e você me vê com essa conversa? Chris! Ainda me lembro de quando eu soube. Tinha chegado da escola e meu pai estava no sofá, bêbado. E ele repetia que a Jenny estava morta. A Jenny está morta. Ela adorava viajar. Ele chamava ela de Ciganinha. Ciga-me. Obrigado. Obrigado. Boa noite, capitão. Posso ajudá-lo, senhor? Pode. Estou aqui para um trabalho extra. Tem passe noturno, senhor? Não tenho. Sou assistente do coronel Finn. E sua amiga? Entendi. Vou checar com o sargento. Estou fazendo bosta aqui ao... Mas o que é isso? É ali. Digitar sem a mão. Digitar sem a dois. Depressa. Acesso a informações. O Grande Pai teria orgulho de nós. Carregando. Esperei por isso por toda a minha vida. O que está fazendo? Saberão que estivemos aqui, mas não o que levamos. Com essas informações, poderemos decifrar todas as transmissões americanas. Chega de segredos. Finalmente terminaremos nosso programa nuclear. Vamos nos livrar desses americanos de uma vez por todas. Será lembrada como um mártir. Nosso pai morreu por nós. Não pode decepcioná-lo. Ele não é meu pai. Não pode decepcioná-lo. Vamos, vamos! O que? 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 O que tem... O que? O que? O que é vergonha? Não brinque comigo, sua vagabunda. Eu sabia... Eu sabia que queria isso há muito tempo. Eu sabia que você me queria desde que você me viu. Desde este dia, você queria transar comigo, não é? Eu sabia que você me viu. Eu sabia que você me viu. Ami e Habitabu Ami e Habitabu Ami e Habitabu Ami e Habitabu Você viu a Mia em algum lugar? Não. Tá, olha, eu vou sair um pouco. Você vai ficar bem? Sim. Certeza? Então não esqueça de fechar a porta, tá? O enterro só sairá amanhã. O pai de Kurt está a caminho. Será que eu posso usar o banheiro um minuto? Claro, à vontade. Obrigado. Obrigado. Oi, eu sou amiga da Mia. Você deve ser a Audrey. O que você quer? O que aconteceu aqui? O capitão Zhong foi morto a noite passada. Ele deve ter descoberto um intruso. Eu já estou sabendo do assassinato do capitão Zhong. O que está faltando? Eu não sei, senhor. Esta gaveta está trancada. Me dê a chave. Sim, senhor, mas pediram que ninguém mexesse na mesa. Me dê a chave. Reconhece esta mulher. Me dê a chave. 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 Ela trabalha para o coronel Finn. Me dê a chave. Eu preciso confessar uma coisa. Eu sei quem você é. Não. Não sabe quem eu sou. Meu nome verdadeiro é Suki. Eu sou espiã do governo da Coreia do Norte. Foi você que matou o Kurt, não foi? Não. Não foi? Não. Eu não matei o Kurt. Eu juro que não. Eu não matei ele. Olha, eu queria te dizer... Quem mais você matou, hã? Quem mais? Você matou minha mãe também? Hã? Não. Não. Eu te amava e você me usou. Eu não queria magoar você, mas eu não tive escolha. Eu nunca tive escolha. Eu te odeio. Eu te odeio. Então pode me matar. Eu te odeio. Olha, eu... Eu estou desertando. E minha única chance é um hidroavião que está na Bahia. Se o piloto pousar no Japão, então talvez eu consiga... Eu consiga te ver de novo. Sai daqui. Vá embora, por favor. Vá embora, por favor. Onde está Jiong? Está morto. E Felder? Morto. Tem o disquete? Uhum. Bom trabalho, Suki. Executou bem a sua missão. Agora traga o disquete até aqui. Não. Primeiro eu quero um passaporte japonês. Depois eu quero ser levada para Tóquio. Me dê isso. E o disquete é tudo seu. Você sabe que eu não posso permitir isso. Eu acho que você não tem escolha. Eu acho que está enganada. O disquete. Ou a garota morre agora. Não. Cris, quero que fique aqui. Mas, pai, eu quero ir. Não discuta comigo, filho. Deixa que eu vou. Você toma conta dela. Feliz caçada. 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 Não, não, não. Não, não, não. Eu não queria que isso tivesse acontecido. Onde está minha filha? Está no hídro, afinal. Eu vou buscar ajuda. Certo. Ache-a e traga-a para cá. Eu vou. Onde está minha filha? Não sinto ela. Eu vou. Onde está minha filha? Onde está minha filha? Olha a filha. Eu não sei o que está morto. Onde está minha filha? Por favor, não me deixe, Mia. Eu amo você. Eu preciso ir. Mas por quê? Eu amo você também. Após o morro do tempo, eu vou não queis. Quietos! Caraca de Pentateour. Vai! Vamos lá, tem gente na água. Mia! Mia! Atenção, atenção aí, minha gente. Cuidado, cuidado. Isso. A criança está precisando de mais cuidados ainda. A moça parece que está bem, sim. Pode ficar tranquilo. O que vão fazer com ela, pai? Será julgada por espionagem pela lei da Coreia do Sul. Se for condenada, poderá ser executada. Não podem fazer isso. Ela salvou a Audrey. Cris, eu lamento, filho. O que vai fazer com ela? O que vai fazer com ela? Adeus, Cris. Adeus, Shinsaya. Não chore. Eu estou feliz de novo. Conheceram, Sonsuki, outra vez. O que vai fazer com ela? 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 O que vai fazer com ela?